Ah galera, que bonitinho aqui o nosso Elvis passeando tranquilamente, sim, a pedidos de vocês nós temos aqui finalmente o nome pro nosso Proceratossauro que se chamará de Elvis, ele aqui é o Alfa, tá solitário, coitado, porque o outro Proceratossauro acabou lutando contra um Dilophossauro e agora tá perdido aí correndo, não sei exatamente aonde está, tá aqui andando tranquilo, tem um Stegossauro ali do lado que eu tô enxergando e aqui tem alguma coisa? Eu acho que tá indo em direção ao outro Proceratossauro, ah não, passou por ele ali ó, finalmente conseguiu encontrá-lo, tá aqui cara, não fica sozinho aí ó, tá atrás de ti ali, caraca e ele tá aqui com 36% de vida devido a batalha que ele esteve travando ali com o Dilophossauro, que a propósito o Dilu tá aqui ainda, tá lá ó, o Dilu tá com 59%, foi uma batalha até que acirrada pelo visto, porque esse aqui tá com 37% agora e o Dilu tá com 59%, então a batalha foi acirrada mesmo, o Buck tá lá no fundo de boassa aqui e bom galera, sem enrolação aqui a pedidos de vocês, nós temos então finalmente um carnívoro também a mais aqui no nosso safari que tava muito tranquilo, que é o Metracantossauro com o nome de Meliodas e o Brachiosauro com o nome de Brax, muito obrigado aí a todos vocês que comentaram, lembrando pros outros comentarem vocês aí também, porque em algum momento vai aparecer o seu pedido, são muitos pedidos galera, então por favor, paciência, comente, comente bastante. Alguém tem que ver isso aí né, é, alguém tem que ver isso aí. Enfim, nós temos aqui o nosso Igonodonte, o Tenonto, passando ali correndo tranquilamente, correndo ali pra cima porque é aqui que estão os outros? Não. Ih rapaz, ih rapaz, o Drilzinho Carlos acabou de ser pego aqui pelo Carnotauro, tá devorando agora e a gente nem viu essa batalha. Eita, coitado galera, fiquei triste. Ah, e tem outra coisa aqui que eu tenho que mostrar pra vocês, o mapa ele acabou se modificando um pouquinho devido a este gelo, eu acho que acabou eliminando algumas árvores, tinha aqui um pouco, aqui embaixo também tinha, mais pra cima aqui tinha bastante, agora diminuiu também um pouquinho, eu acho que esse gelo acabou, eu acho que de alguma maneira danificando as árvores que estavam nessa região. Que esquisito. E olha que, olha que bonito isso. Eita, nossa, olha o tamanho dessa belezura, dessa super manada aqui, conjunto de dinossauros, muito lindo, todos aqui reunidos, fugindo né, dos grandes predadores, que no caso é o T-Rex. Aqui nós temos também agora, nós teremos o Metricantossauro, tem o Carnotauro que a gente pode considerar de certa forma grande né, ou pelo menos de médio porte, e aqui nós temos alguns se alimentando, olha só essa família gigante, que bonito, muito bonito galera, muito bonito, os Triceratops ali, Igonodontes aqui se roçando um ao outro, passou correndo ali, eita, eita nossa, manadinha aqui ficou no alvoroço, aconteceu alguma coisa. Tem um carnívoro por aqui? Eles estão com medo do Cabritossauro, Cabritossauro botando moral aqui nos herbívoros. Isso foi realmente incrível, ele tem poderes tremendos. Todo mundo correndo ali, beleza, vamos olhar aqui pra baixo, se tem algo, tá, tem ali o nosso T-Rexinossauro, que ainda está vivo, sobrevivente, depois de um grande massacre que aconteceu, e opa, parece que nós temos o Metricantossauro aqui, já vamos libertá-lo, saindo aqui já, Metricantossauro, Meliodas, amarelinho, igual Meliodas mesmo, olha só que majestoso. E liberado aí o monstro, o Brach que vai demorar um pouquinho ainda, tá, 73%, vamos colocar o nome de Meliodas, Meliodas, está aí o nosso Meliodas, aí, e aqui nós temos um Galimimus caçado por um Proceratossauro, eita, acontecendo altas caçadas, aqui ó, outra caçada, ainda não está vendo nada, aqui o outro Drill que foi eliminado pelo Bucky dessa vez, eita, a gente tem que ficar mais atento agora pra enxergar as batalhas, a gente está perdendo tudo. E aqui está cheio de alfas reunidos, devido, né, a grande... Eita, nossa, o Metricantossauro que tomou, o cara que tomou aqui a carcaça do Proceratossauro, Metricanto poderoso, Meliodas, né, Meliodas. Bom, como eu estava falando, eles estão todos reunidos aqui, devido à manada, né, mista que eles criaram, muito interessante, comportamento interessante mesmo, porque tipo assim eles se protegem mais dos carnívoros, são mais ameaçadores reunidos mesmo. Tá, nós temos ali o Proceratossauro, nesse cantinho, ó, o Elvis mesmo, ok, falta quanto aqui? Ó, tá quase chegando ali, ó, tá mostrando que tá quase chegando no fim. Ó, o Proceratossauro tem um aqui embaixo, e tem o outro aqui em cima, que eu acho que vai sair daqui provavelmente, porque agora virou o território do Metricantossauro, né, então eles vão ter que sair desse território, senão vai rolar briga. Pauleira aqui. E já temos o Braque, vamos liberá-lo. O Braque saindo aqui. Olha o tamanho dele, velho. Gigantão. Saindo aqui na calma, né, não tem por que sair correndo. Espero que ele passe pelo portão, ó. Conseguiu passar, beleza. Nossa, olha que massa, velho. Me lembra muito Jurassic Park, quando o Braque saúro tá chegando. Caraca, que bonito, galera. Muito bonito. Bem legal. Ó, aí, liberado então o Brax. Pronto. Estão todos agora nomeados. Já temos um carnívoro. Muito obrigado novamente. Claro que não significa que vocês não podem pedir. Muito pelo contrário, na verdade. Peçam muito mais carnívoros ou algum outro herbívoro que queira ver. Tem vários outros que não apareceram aqui neste safari, pelo menos. Eu até vou mostrar aqui pra quem não sabe. Temos uns homolocéfalos que dá pra colocar. Deixa eu ver. Majungasauro, ó, interessante os Majunga, hein. Faz tempo que eu não vejo o Majunga. Eu acho que daria pra colocar mesmo, né. Um Oloro Titã. Até um Sauropelta. Podemos colocar também um Sukumimo. Ó, tem muitos ainda. Ou algum híbrido, né. Mas esses aqui é melhor a gente não colocar não, senão vai rolar alguma coisa ruim. Muito ruim. Tipo, a extinção do último Tere. Porque os híbridos gostam de caçar Terezinossauros. E aqui nós temos mais batalhas perdidas que a gente não viu. Eita, nossa. Ali é um Drill. Aqui, o Elvis. Ah não, foi caçado. Ah tá. Que susto, velho. Caçado por Elvis. Ah tá. Achei que tinha sido o Elvis que tava eliminado ali. Quase que meu coração disparou. Foi por pouco. Tá, vamos ver como é que tá aqui o Tirantossauro Rex. Tá com metal. Ó, esse tá com fome. Vou ficar de olho no Tirantossauro Rex. Vai caçar com certeza. E deixa eu ver aqui. Tem um Drillzinho que ele pode pegar. E o Metracantossauro tá lá em cima. Tá passando. O Karno eu acho que tá com fome. Vamos ver. É, tá com quase, quase com fome. Ó o Rexão ali. Eita, nossa. Se enxergaram. Será que vai ter pauleira? Será que vai ter alguma lutinha? O Triceratops tá correndo. Esse é o Correndo Karno. Acho que não vai querer lutar não com o Rex. Não. Passou reto. Ou não. Ih, batalha. Vai ter? Não, passou correndo. Ah, pegou um ali, ó. Já era. Nossa, velho. Pegou na cabeça. E se foi. Mais um Drill. Olha, Stoner complou aqui os dois. Que que é isso? Os caras tão se ajudando? Sério? Não é possível? Ah, não. Ó. Comendo do lado ali da carcaça, ó. Nem precisava ter caçado. Tá louco, velho. Porque o Carnotauro simplesmente foi embora, né? Abandonou a carcaça. Sendo que tinha um alimentador bem do lado. E, ó. Metra contra o Sauru comendo. Ó que bonito eles aqui, ó. Ó que bonito. Ó, ó. Ó que amizade carnívora isso aqui. Será que tem mais alguma outra caçada pra cá? Ó, o Carnotauro foi pra longe. É, parece que o Carnotauro não gostou muito da presença do Buck. Se afastou e agora que o Buck foi embora, ele tá voltando pra carcaça. Ou será que ele vai caçar outra coisa? Ele não se alimentou ainda, ó. Tá na metade quase. É, então... Tem grandes chances dele caçar alguma coisa. Tá, o Buck já se alimentou, então tá de boa. Metra Cantossauro tá indo pra lá também, lá pra baixo. Ok. O Carnotauro ignorou completamente a carcaça. Aqui tá os dois igonodotes namorando. Olha, um do ladinho do outro. Que bonito, ó. Que casalzinho, galera. Dois pombinhos. Tá. E o Carnotauro ainda tá aqui em volta. Tá verificando se o Buck ainda tá por aqui. Usa o faro, cara. Tem o faro pra quê? E o Buck tá voltando. Ih, rapaz. O Buck tá tranquilo. Nem caçou. Simplesmente foi comer a carcaça aqui do alimentador. Milagre, né? Carno voltou a dormir. Milagre. Capaz que não. Deixa eu ver mais por cima aqui. Tá, tá de boa. Aqui o oásis dos herbívoros. Tá tranquilo. Não tem nenhum carnívoro por perto. E... Oh, 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 oh. Batalha aqui. Elvis versus Dilophosaurus. Caraca, o Elvis tá dando umas investidas ali sinistras. Tá 48 agora. 44. Tá parelho. Vamos ver. 44 ainda. Ó, deu mais uma mordida ali. Ainda tá 44. Tacou ali um veneninho no rosto do... Saiu correndo. Nossa, Elvis. Você quase foi eliminado, cara. Tem que tomar mais cuidado, hein. Ele entrou dentro da água pra tentar tirar, né, aquele veneno que fica nos olhos, que geralmente o Dilophosaurus tende a tentar acertar, né, na visão do seu... Eu não sei se é adversário ou, no caso, sua presa, né. Então ele tenta acertar, né, na visão. E aí o Procetatossauro teve que sair correndo pra água pra lavar o rosto. Basicamente isso. Ele tá pra lá agora. O Buck tá aqui. Metracatossauro se alimentou já também. Então tá de boa. Vamos dar mais uma olhadinha por cima aqui, ó. Acho que não vai mais ter batalha. Pra Ceratossauro eu acho que tá muito ferido. E os outros estão lá pra baixo. Pelo menos batalha de carnívoro contra carnívoro, né, no caso. Deixa eu ver. Esse aqui tem mais... Pelo menos contra o Dilo. Ah, não. Se bem que tem um aqui, ó. Com 100%. Ó os dois ali. O Elvis, galera. O Elvis foi falar aqui pro outro... Pro Ceratossauro. Será que vai ter a luta? Não, ele voltou, ó. Deu meia volta. Abandonou. Não vai querer lutar, no caso. Olha, agora que eu vi... Nós temos o Destruidor 5.0 aqui. Será que ele tá modificado? Deixa eu dar uma olhada. Que geralmente os Destruidores... Aí, ó. Caraca, 175 e 74. Nossa! É o Destruidor mesmo. Caraca, velho. Destruidor mesmo. Nem lembrava. Nem lembrava do Destruidor que tava aqui. Caraca, tá muito forte, velho. Isso é o Destruidor. Parabéns. Muito bem, equipe. Criaram um monstro. Mas, bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Então, eu espero que você tenha gostado. Se divertido. Não esqueça aí de deixar o seu likezão. E o que que... O Brax, o jeito que ele tá agachado. Perninha ali atrás, agachadinha. Tá com medo de escorregar? Acho que ele tá com medo de escorregar, galera. É um montinho aqui, ó. Ih, vai dar a minha volta. Tá voltando. Vou com medo mesmo. Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado. Não esqueça aí de deixar o seu likezão. E, principalmente, ativar o sininho. Para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. Até mais e tchau. E olha só que feio. Que feio. O Carnotaur acabou de caçar ali. E já pegou outro Galimimos. Por isso que é meio perigoso a gente encher de carnívoros, né? Porque acontece esse tipo de coisa. Então. Valeu a todos. Deixem aí nos comentários. Até a próxima e tchau. Será que o nosso safari sobreviverá a tantas caçadas? Porque aqui do outro lado já tem mais uma, ó. O Proster Atossauri pegou outro Galimimos. É, beleza. Mas valeu. Fui. O Proster Atossauri pegou outro Galimimos. O Proster Atossauri pegou outro Galimimos. Mais uma, ó. O Proster Atossauri pegou outro Galimimos. Transcrição e Legendas Pedro Negri